olá pessoal entrando olá 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 chamei vocês porque tem umas coisas muito legais para falar sobre marketing digital sobre como você construir olá adriana tudo bem então pessoal vamos entrando se apresentando falando para mim de onde vocês são para que eu possa conhecer vocês se essa é a primeira vez que você tá aqui num periscope meu de brasília legal legal nossa gente muito bom de brasília não vão se apresentar no pessoal dizendo de onde vocês são o que vocês fazem é o primeiro periscope que você assistir comigo ou não e para que a gente possa começar eu vou falar hoje bom deixa eu vou apresentar primeiro para quem não me conhece meu nome é simone siqueira oi de goiânia legal então eu sou simone siqueira é só autora do curso redes sociais para negócios e faço periscope com esse tema redes sociais para negócios se você tem um negócio é e você sabe a oi oi tudo bom são paulo artesã legal só administradora blogueira palestrante amante da vida do crescimento pessoal muito bom e muito bem igor bh legal boa noite boa noite legal gente legal que estão por aqui então hoje vou falar sobre o marketing de baixo custo é para você que é empreendedor é de pequena micro empresa pretende empreender eu tenho dicas legais para você é obrigada pelos coraçõezinhos a ótimo tema eu também achei esse tema legal eu passei o domingo procurando temas legais para trazer essa semana para vocês vou trazer bastante tema legal e esse é um deles inclusive eu separei cinco tópicos e coloquei aqui no computador para que vocês vejam vou seguir aqui no evernote e vou mostrar depois umas coisas legais para vocês vamos começar então bom para quem não me conhece meu nome é simone siqueira trabalho com marketing digital sou autora do curso redes sociais para negócios e também tenho um programa um quadro na tv aberta é do programa papo digital do programa agora que são elas fora isso tem instagram para quem não me conhece no instagram queira seguir é a roupa simone se queira treinamentos e é então agora por coincidência é meu instagram é rouba simone se queira treinamentos há no evento da roupa das mulheres empreendedoras no comando legal legal fala seu nome aqui aparece só um é só o seu login né então esse coloca seu nome legal e nós vamos falar hoje então sobre o marketing de baixo custo vou deixar aqui arrumadinho mais centralizado para vocês isso aqui tá bom tá e eu vou fazer o seguinte eu vou começar com o conteúdo vou explicar e depois érica a érica legal érica é vou falar bastante coisas é mais ou menos na sequência até do que eu falei lá na palestra e depois eu vou abrir um espaço para que vocês é façam perguntas tá bom então vou ignorar um pouquinho chat agora senão eu acabo me perdendo tá bom então vamos lá é marcas de baixo custo bom primeira coisa que você precisa fazer nas redes sociais para criar seu marketing é conteúdo tá é o conteúdo que vai de encontro a necessidade do seu avatar ou do sua persona para quem esteve na palestra aprendeu o que é persona ou avatar para quem não sabe eu vou explicar agora a persona ou avatar é aquela figura aquela pessoa que representa 70% mais ou menos do da característica do seu nicho por exemplo é se você trabalha com noivas então aparentemente noivas qualquer mulher que vai casar é uma noiva mas não são todas que vão usar um vestido de noiva não são todas que estão casando pela primeira vez não são todas que têm aproximadamente entre 20 e 30 anos não são todas que são magras entendeu então esse essa forma de você segmentar é o que faz o seu avatar então por exemplo se você tem um vestido de noiva para noivas que estão entre 20 e 30 anos que está casando pela primeira vez ela vai ter um glamour diferente de uma pessoa que está casando pela segunda vez e que às vezes o vestido vai ser um vestido de noiva ela vai fazer uma festa mas não é mais aquele vestido com aquela cauda com aquele romantismo entendeu então é você tem um nicho mas dentro do nicho tem um segmento através desse segmento você vai eleger uma persona então por exemplo eu acredito que vocês a maioria sejam empreendedores ou queiram empreender então a minha persona é empreendedor só que é um empreendedor que ele vai ter uma faixa etária ele tem um gênero gênero que o sexo é masculino feminino ele tem é ele é casado ou não é casado ele está investindo pela primeira vez no seu mercado ou não e assim você vai caracterizando e organizando uma persona é muito mais fácil você falar com essa persona do que falar com o nicho completamente diferente porque que é mais fácil porque quando você tem uma persona você vai falar diretamente dos sonhos ou das dores dessa pessoa então por exemplo no caso é da persona noiva ela tem um sonho de fazer um vestido de noiva de fazer é o melhor festa enfim você vai trabalhar com o sonho dela agora se ela já é uma pessoa mais velha talvez eu não tenha esse sonho de uma forma tão forte às vezes o sonho dela é diferente é ter uma uma casa maior tem um outro tipo de investimento deu pra entender então você tem que ver sua persona tá depois se vocês tiverem necessidade eu posso fazer um periscope só sobre persona agora foi só pra vocês entenderem o conteúdo que é como fazer um marketing barato tá então se você tem uma persona ela tem uma dor ou um sonho que o seu produto vai dar pra ela a solução então ela compra o seu produto ou seu serviço não porque é o seu produto seu serviço e sim porque ela quer resolver aquela dor que ela quer se livrar ou ela ou aquele sonho que ela quer se realizar então quando você vai na farmácia você não vai comprar um remédio que você quer o remédio você quer se livrar da dor não é assim que acontece então você tem que pensar na sua persona dessa mesma forma é então é e essa é a forma que você cria conteúdo que vai conectar você com a sua persona você com o seu cliente segmentando segmentando quando mais quanto mais você segmentar mais fácil fica sua comunicação com essa pessoa tá bom então vamos lá e tem um conteúdo tá hoje todo mundo pode criar um conteúdo na internet criar um ebook criar vídeos criar periscope que nem eu tô criando agora é você pode é construir uma dentro da rede social um grupo que fale exatamente sobre o seu produto mas não é sobre o seu produto você vai resolver o problema de alguém ou vai ajudar algumas pessoas que têm sonho a realizar esses seus sonhos e você vai ser a pessoa que vai resolver através do seu produto e seu serviço então pra isso precisa fazer o que você precisa aparecer e só o marketing que você vai fazer só que o marketing não é em cima do seu produto o marketing é em cima do sonho ou em cima da dor tá então uma das dicas produzir conteúdo que eu falei pra vocês produzam vídeos que explique é o que o produto faz claro mas enfatizando o sonho desejo daquela pessoa é produza e books que é fácil você faz é você pode fazer um powerpoint você pode fazer no word e ou você pode pedir para alguém fazer pedir pagar uma editoração rápida de um e book o importante é que aquele conteúdo conecte você com a pessoa que quem que quer aquele conteúdo ou seja esse conteúdo tem que ser relevante para sua persona tem que ser algo que ela fala poxa vida que legal encontrei uma coisa que estava realmente procurando quando ela encontra essa coisa essa coisa foi dada por você você está provando você está mostrando que você sabe você está lidando com aquele assunto porque você sabe então você é capaz de resolver o problema dela tanto resolver a dor como realizar o sonho automaticamente você fez o que fez o marketing do seu produto e o marketing do seu serviço certo gente eu vou só arrumar aqui a bateria que eu vou ter que conectar pera só um pouquinho deixa eu ver agora se foi eu acho que foi se acabar a bateria aí a gente eu volto tá então pense nesse nesse produto que você pode criar de forma gratuita que é um produto que na verdade é um ebook ou um vídeo e você já vai ajudar essa pessoa a resolver o problema dela resolver a dor dela ou é mostrar ela como ela consegue realizar o sonho ok então é um ebook não custa nada para você montar custa um tempo por isso que o custo é baixíssimo o custo sempre existe existe ao custo do tempo de você estudar o que é melhor é o que vai conectar melhor mas é você não tem que gastar um dinheiro grande é com esse marketing tá vamos lá a segunda coisa é como você distribui isso né você vai distribuir através das redes sociais você vai distribuir nos grupos você vai distribuir na sua fanpage você vai distribuir no seu instagram fazer um periscope ou sim tem mil maneiras pelo linkedin pelo youtube é por e-mail você vai distribuir isso vai oferecer para essa pessoa é a condição dela poder tá vendo seu material assim que você envia o material ela vai se conectar com você através do assunto que você está proporcionando a ela dentro da sua pessoa tá então esse é o segundo passo terceiro passo é você manter sempre o foco no nicho o foco segmentado é igual a roupa para a noiva quando você você pensa em resolver o problema de todas as noivas não vai resolver de nenhuma então aquele e-book vai ficar um e-book muito genérico então assim muito muito assim é serve para qualquer um mas não serve para ninguém então você não se destaca no meio dessa multidão então faça um e-book por exemplo de noiva específico para aquela noiva que está casando a primeira vez que tem aquele seu sonho romântico perere parará ou para a noiva mais gordinha que tem uma dificuldade de achar um vestido ou para aquela noiva exótica que não quer nada de branco não quer que é uma roupa totalmente diferente enfim é procure segmentar o máximo para que você consiga atender pequenos nichos e desses pequenos nichos torna-se um grande nicho ok vamos então para outra dica a outra dica é a página de destino sempre quando você envia um e-book você manda um e-book para alguém ou você distribui esse e-book você vai colocar no e-book todas as formas de contato que a pessoa vai ter com você pode ser através das suas redes sociais como pode ser também enviando ela para um site onde você pode mostrar melhor o seu serviço mostrar melhor o seu produto só que essa página que a gente chama página de destino é uma página que tem que estar muito legal porque assim ela vai fortalecer o que a pessoa já pegou no seu e-book então ela viu o seu e-book ela conectou ela gostou ela achou interessante ela te achou capaz você se tornou visível para ela ela vai dar um segundo passo que é visitar seu site aí o site não pode estar qualquer coisa o site tem que estar bem coerente e dando continuidade a esse trabalho que você começou então se a pessoa já vem colocou você no e-book ela precisa vincular ainda mais o site e lá no site você tem que deixar o mais fácil para ela te encontrar em todas as redes sociais na no e-book você coloca o endereço de todas as redes e mesmo em todas as redes sempre mantendo a conexão com esse cliente com esse futuro cliente ou mesmo com o cliente mesmo né porque tem a pós venda aí a gente faz um outro periscope dizendo como fidelizar esses clientes nas redes sociais e fazer eles se tornarem realmente seus fãs de verdade tá bom a última dica é sobre depoimentos essa é a forma mais barata de você fazer marketing e que com certeza é o marketing que mais vale a pena que é o marketing onde as pessoas fazem depoimento sobre você elas falam espontaneamente sobre você você também pode pedir que essas pessoas façam depoimento mas o depoimento precisa ser espontâneo você pode falar assim olha você gostou do meu produto você gostou do meu serviço você está satisfeito a pessoa vai dizer que sim você poderia gravar um depoimento para mim ou escrever um depoimento então isso pedir não há problema porque se você não perde a pessoa nem sabe que você quer que isso seria importante para você mas a partir do ponto que você pede ela vai dar livre e espontânea vontade é com as palavras dela dizendo o que ela achou do produto que ela achou do serviço é enfim ela vai dar um depoimento para você eu tenho alguns depoimentos tenho vários depoimentos de pessoas que me dão é sem sem que eu peça outros na verdade todos foi sem pedir alguns quando eu peço assim comentário sobre a aula para colocar embaixo do comentário das aulas gratuitas eu estou pedindo um comentário mas em outros não as pessoas é difícil conseguir o depoimento então eu acho eu não sei se eu acho difícil eu acho assim quando você faz um bom trabalho e você se conecta com as pessoas é essa essa cultura de depoimento está começando a chegar no brasil em países como estados unidos por exemplo é muito comum mas aqui não é as pessoas não não tem essa facilidade facilidade de depoimento e quando elas dão depoimento elas preferem escrevendo do que fazendo em vídeo mas para quem já está agora é envolvido com redes sociais quem tem mercado está no comércio está nesse mercado agora de redes sociais já está entendendo a possibilidade de conseguir esse depoimento de uma forma mais tranquila é escrito também tem muito mais escrito do que em vídeo mas você consegue sim vai construindo de passo a passo vai construindo o seus depoimentos em vídeo é sim sim é mais fácil mesmo mesmo às vezes você faz uma postagem legal você pede um comentário você já recebe comentários legais às vezes só de postar fotos você já consegue também conectar com aquela pessoa e ela vai te dar também um depoimento ali escrito ou mesmo se você pede no meu caso por exemplo eu tenho vídeo aulas gratuitas e peço por favor deixe seu comentário então é uma forma de eu estar pedindo depoimento porque esse depoimento é importante ele é muito importante primeiro porque a gente vive num momento de muita muito descrédito e o marketing passou por um bom tempo pelo descrédito de assim a se o produtor tá falando que é bom ele tá falando porque ele que faz né então quando a outra pessoa falando é aquele boca a boca é uma pessoa que tá falando porque ela ela usou o seu serviço ela usou o seu produto então ela tem condição ela tem autoridade para falar sobre isso e as pessoas se conectam muito mais com o desconhecido que usou o seu produto do que você mesmo falando sobre ele então procure conseguir dê um jeito de conseguir depoimentos mesmo que seja escrito ele tem bastante valor sim é o valor do depoimento em vídeo ele costuma ser maior porque a pessoa ela coloca o rosto ela tá falando então ela tá muito mais aberta né ela tá muito mais exposta e por isso ele tem mais valor a pessoa se conecta mais com quem tá falando no vídeo porque ouve a voz ou vê o jeito da pessoa falar né e essa expressão ela se torna mais verdadeira mas mesmo a o depoimento em parte escrita é muito relevante tá então se você conseguir juntar esses cinco elementos você faz um excelente marketing e de forma gratuita você libera um produto gratuito falando resolvendo uma dor tá é automaticamente se conecta manda essas pessoas uma página onde tem todas suas redes sociais com as redes sociais você consegue também conquistar um campo que eu falo que é é um ambiente persuasivo porque a pessoa você consegue acessar essa pessoa com vários pontos você acessa pelo instagram você acessa pelo facebook você acessa pelo periscope então a pessoa ela não é que ela não vai se cansar de você de te ver pelo mesmo canal falando sempre a mesma coisa você vai tá falando coisas diferentes em canais diferentes isso é muito legal porque gera um ambiente de persuasão é um ambiente que você tá em todo lugar ao mesmo tempo então a pessoa pensa ou logo que essa pessoa está todo o tempo em tudo quanto é lugar ela realmente trabalha ela realmente leva a sério o produto dela deve ser bom tá então essas são as dicas de hoje mas se vocês quiserem também é eu tô mostrando pra vocês também assim como eu tô falando eu tô falando de coisas que eu realmente uso então eu tenho um e-book não sei se dá pra você ver aqui aqui ó o e-book com 25 dicas sobre redes sociais para negócios aqui eu falo do instagram eu falo do youtube eu falo do facebook e bastante gente já baixou desde o começo do ano todo distribuindo obrigada obrigada desde o começo do ano eu tô baixando não sei se você tá dando pra ver aí eu tô permitindo desde o começo do ano o pessoal baixar esse e-book então se você quer baixar ele é gratuito fala um pouco do meu trabalho mas independente de falar do meu trabalho fala tem muitas dicas tem realmente 25 dicas de redes sociais para você trabalhar nos seus negócios são dicas importantes fundamentais a legal que você tenha gostado das dicas e para baixar o e-book você entra em educação digital ponto com barra e book tá e não tem curso nenhum ele é gratuito é um pdf que você baixa com 25 dicas sobre redes sociais para quem quiser me seguir no instagram é arroba se pode se queira treinamentos e também tem um grupo no facebook se vocês quiserem basta vocês também me acompanhar pelo facebook é rede social tá no singular rede social para negócios tá bom aí se tornando fã da página eu tô sempre rodando na página conteúdos para vocês ah que legal que vocês gostaram fico imensamente feliz que vocês tenham gostado sinceramente preparei com muito carinho esse periscope essa semana tem muito mais é se você quiser ver meus periscopes eu sempre deixo depois além de deixar no replay eu subo ele para o youtube e o canal do youtube é youtube.com barra simone sequeira tv